Agora eu vou falar de um papo aí mais leve, que é justamente a venda da Mansão da Xuxa, que ontem a gente tava comentando aqui, 45 milhões de reais, né? Pra um empresário bilionário aí, casado com a Karina, que é do Pagode, uma estrela do Pagode, bastante conhecida, já gravou também com muita gente famosa, estão vendo imagens da Mansão da Xuxa, lá no Rio de Janeiro, e as pessoas, muita gente falando, mas meu Deus, eu não tô lembrando da Karina visualmente, lembro da música, lembro da voz, mas quem é ela? Muita gente perguntando isso. Então, a gente vai mostrar aí pra vocês a nova dona da Mansão da Xuxa, que é a estrela do Pagode, a Karina, que você tá vendo aí ao lado do marido e dos filhos, e são os novos proprietários da Mansão da Xuxa no Rio de Janeiro. Tá aí a Karina, linda ela, né? Ela parece a Thalia. É, parece a Thalia mesmo, é verdade. Olha aí, até assim, até nessa ela também tá lembrando bastante. Então, sai Xuxa e entra a Karina na Mansão. Olha aí o jornal extra, nova dona da Mansão da Xuxa, Karina é sambista, mãe de gêmeos e casada com bilionário do setor de automação. Já deram a ficha completa. Já cê sabe quem é agora, sem nenhuma dúvida, viu? E ela é dona de alguns sucessos, sim, e vocês agora já conhecem, né? A gente aqui já sabia, mas pro grande público, a gente tá mostrando mais uma vez, reforçando aí, que é a Karina. O sucesso mesmo de amar, tá bonita ela, viu? Parabéns, Karina, porque essa nova casa te traga muita alegria pra você e pra sua família. E, aliás, só tem boas vibrações aí que a Xuxa deixou. E, aliás, tá.